Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Anitta Costa Beber, que vai falar um pouco mais sobre o seu mandato e esses primeiros seis meses de legislatura. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar novamente nesse espaço, num Retrato Público que todos estão nós assistindo. Vereadora, como a senhora avalia esses primeiros seis meses de legislatura? A senhora que já é uma vereadora com trajetória, com experiência, foi presidente da Câmara de Vereadores, mas, inclusive, vários vereadores e várias pessoas, de alguma forma, que têm relação com a Câmara de Vereadores, dizem que essa legislatura está um pouco diferente. Queria que a senhora dissesse como a senhora avalia. É, voltando a esse legislativo, é mais um desafio com essa pandemia que está acontecendo, né, no país e no mundo inteiro. Então, eu quero dizer assim, ó, está sendo até um desafio para nós, né, porque tu fica meia presa, né, nas visitas, por exemplo, na comunidade, mas nós, no meu gabinete, eu e a minha assessoria, nós procuramos sempre atender e procurar os problemas, né, nos bairros, nas vilas, porque o mandato da gente não é meu, é do povo. Temos que trabalhar para o povo. Estamos meio travados, né, com essa pandemia, mas estamos fazendo todo o esforço possível de fazer um bom trabalho, porque é aquilo que eu sempre digo, né, o nosso mandato não é meu, é do povo. Temos que trabalhar. Viradora, a senhora é do bloco de oposição ao governo municipal. Como a senhora avalia esses primeiros seis meses do executivo, né, em meio a essa pandemia, né, o executivo que tem se concentrado muito na questão da vacinação e do combate ao Covid-19, né? É, o que eu vejo, claro que teve que se dedicar, e tem que se dedicar, né, a essa história da pandemia, as vacinas, mas não pode abandonar também. Eu quero dizer que eu tenho visitado muito os bairros e os distritos, agora formamos uma comissão, né, onde eu sou a presidente e tem a nossa vereadora, Lucite, a da moto, e o nosso relator, que é o Chetúlio. Temos visitado já a Boca do Monte, temos visitado São Valentim, Arroio do Sol, Palmas, agora no próximo iremos Arroio Grande e País. Recentemente a comissão teve em Arroio do Sol e Palmas, né? Isso. E a gente apurou a iluminação pública e a estrada, é uma reivindicação deles, né? É só o que o povo dos distritos querem, né? Iluminação e estradas. Então, é o que mais os subrefeitos estão pedindo. E também falam também da dificuldade de conseguir ir as máquinas para lá. Então, o que eu acho, né, todo o subrefeito que nós ouvimos, é a falta de atenção, a falta de atenção para os distritos. Então, é iluminação e estrada. Eles não querem mais nada, querem isso. Só que iluminação, os distritos fazem dois, três anos que não vai iluminação. Então, está muito difícil, até para o subrefeito, porque o povo cobra. E como também nós, vereadores, e eu como vereadora, que moro no distrito, é a que mais eu sou cobrada, né? E eu tento levar o problema ao secretário, mas está muito devagar. E como é que está o seu distrito, Arroio Grande, né? Que a senhora mora lá, reside lá também. Tem essas demandas? E muitas, e muitas. Tem estradas vicinais que nunca mais passou a patroa. Então, eles dizem, tenho saudades, vereadora, de quando a senhora era subprefeita. Porque eu cuidava muito as estradas vicinais também. É onde tem o transporte das safras, né? Então, é muito necessário dar atenção para as vicinais. E Arroio Grande também tem problema de iluminação? E muito. E muito. Tem cobrado muito o prefeito. Você, como é funcionário aqui da Câmara, lembra-se quando o prefeito esteve aqui para prestar conta do ano, né? E o que ele vai fazer, eu cheguei a fazer até uma brincadeira de colocar um cartaz de iluminação para Arroio Grande. Isso foi tipo um protesto pequeno, mas para ele lembrar. O que eles alegam? Que eles fizeram várias licitações e nunca dá certo, nunca dá certo. Mas o povo paga iluminação pública, o povo do interior quer iluminação e quer estrada. Eles não querem saber. Tem que dar um jeito de contratar uma firma, como tem aqui em Santa Maria, nos bairros urbanos, só não tem nos distritos. Por que eles alegam? Porque os motoristas antigos funcionários, com essa história da pandemia, muitos estão em casa por causa da pandemia e outros se aposentaram. Então, estão com essa dificuldade, mas o povo não quer saber. Viradora, e com relação, a senhora falava da estrutura das vias, das estradas, que os distritos, que a Comissão Especial tem visitado, têm reclamado bastante da falta de maquinário. Por que a prefeitura precisa ter mais maquinário, mais servidores para fazer esse serviço? Qual é o empecilho? Olha, eu acho que não é para tanto assim. Acho que está faltando criatividade, criar. E eu acho que é também falta de uma boa administração para os distritos. Aí nós combinamos, nós vereadores, convidamos o nosso secretário Wagner, ele teve até aqui, ele também pôs as dificuldades que eles têm. Mas eu acho que está faltando um pouco de interesse para os distritos. Como é que dizia o Chimitão? Interesses. Mas eu quero falar também do Posto de Saúde de Arroio Grande, visitando os outros distritos. E foi por esta a minha intenção de criar esta comissão, para ver como que estão os distritos. A Boca do Monte é o distrito que está sendo mais bem atendido. Eu quero deixar essa pergunta de pé. Por quê? Por que essa diferença de Boca do Monte? Arroio Grande sempre teve médico três vezes por semana. Tinha dentista. Agora nós temos médico uma vez por semana. Aí ele vai e chega lá oito, oito e meia, por aí. Quando é dez e meia, o doutor vai embora. Aí chega pessoas, onze e pouco, não tem mais médico. Dentista tiraram, está lá o gabinete do dentista montadinho. Não tem. Mas não tem pessoal. Aí cobrei do secretário, por causa da pandemia. Mas que isso? Como é que Boca do Monte tem? Como é que Arroio do Sol tem o dentista? Tem médico até duas vezes por semana. Por que Arroio Grande não, bem pertinho, coloca pelo consórcio, se não tem médico do município? Põe pelo consórcio. Estou indignada com isso e vou comprar o prefeito. Mas estou esperando para nós concluirmos as visitas nos distritos. Vereador, uma outra questão também que recorrentemente está nas pautas, as reivindicações dos distritos, é a questão do serviço de recolhimento de resíduos sólidos. Como é que está isso? Os vereadores têm analisado de quanto e quanto tempo é feito semanalmente esse recolhimento? Não, eu acho que está bem uma vez por semana, claro. Uma vez nós tínhamos no Arroio Grande. Na época que eu fui subprefeita, eu consegui duas vezes por semana. Mas eu acho que não tem tanta necessidade. Uma vez por semana nos distritos é super suficiente. Eu acho que está bom. Essa pauta não foi levantada. Não se tem reclamações. Vereador, uma alternativa, e eu já acompanhei aqui, enquanto servidor da Câmara de Vereadores, debate sobre essa questão das estradas e também da iluminação pública no interior dos municípios. Sim. Uma alternativa, por exemplo, para a questão da infraestrutura, de melhoramento das estradas. Não seria cada subprefeitura ter o seu próprio maquinário? Isso não poderia resolver? Com certeza. Já esteve bem melhor. Só para ter uma ideia. Quando eu era subprefeita, e se fizessem isso hoje, seria muito bom. Na época, então, cada distrito tinha uma caçamba. E tinha uma patroa e uma retro, dez dias Arroio Grande, dez dias Arroio do Sol e dez dias Itaara. Na época, eu era subprefeita de Itaara também. E Palmas era dentro do Arroio Grande. Entendeu? Hoje é um distrito. Pequeninho, mas é um distrito. Mas digamos que ficasse hoje uma patroa para Arroio Grande, Palmas e Arroio do Sol. E uma caçamba. Voltasse novamente uma caçamba. E aí, como é que eles fariam aí, então? E uma retro, claro, né? Por exemplo, quando a máquina está em Arroio do Sol, o subprefeito de Palmas e Arroio Grande mandaria a caçamba para lá. Então, iria ter três caminhões, uma patroa e uma retro. É uma sugestão que eu estou dando que voltasse. E outra coisa muito importante que eu senti nessas nossas visitas, que seria muito bom o prefeito voltar como era antigamente. Claro, hoje é o Jorge Poço Bom. Tenho muito carinho por ele, não tenho dúvida. Mas são ideias que a vereadora está sugerindo. Que uma vez por mês ele fizesse reunião com os subprefeitos. Eu acho que ele ficaria mais por dentro, mais a par dos acontecimentos dos distritos, que talvez ele nem tenha conhecimento. E hoje tem uma periodicidade? Existe essa reunião? Não, não. O subprefeito, ultimamente, temos conversado com alguns, né? Não vou citar nomes. Não. O secretário, ainda com a história da pandemia, ainda é meio, sabe, dois, três só. E um quer falar porque é poucos minutos. Então, está muito difícil. Eu senti que está muito difícil para o subprefeito. Vereadora, e a questão da educação, das escolas, né? Como é que estão as escolas, a estrutura das escolas nesses distritos? A questão do transporte escolar? Teve alguma... Alguém levantou alguma pauta nesse sentido? Como é que está o serviço? Não, ninguém reclamou. Acho que está dentro da normalidade. Não tenho reclamações nenhuma sobre a educação. Vereadora, a senhora já falou, então, os distritos que já foram visitados. A comissão vai visitar todos os distritos de Santo Reino? Todos os distritos, porque quando nós montamos a nossa comissão, a gente, primeira coisa, pediu informações, né? Aí eles nos mandaram, e a partir daí a gente está visitando e vê se fecha com as informações, né? Vereadora, entrando agora na questão do seu mandato, né? A senhora protocolou, já foi aprovado por essa Câmara um projeto que estabelece prioridade de vacinação contra a Covid-19 para todos os profissionais dos serviços essenciais do município de Santa Maria. Queria saber da senhora como é que está essa vacinação, a senhora tem acompanhado, todo esse público já foi vacinado ou ainda existe uma parcela que ainda não foi contemplada com a imunização? Com certeza, ainda existe, né, parcela de pessoas que ainda não foram contempladas, mas eu acho que está correndo normal. É importante, né, vereadora, esse projeto, porque esses serviços essenciais sempre estiveram na linha de frente, né? Com certeza, a saúde sempre está na linha de frente, né? Não se tem dúvida disso, né? Vereadora, a senhora também tem um projeto sugestão, sugestão, que é aquele projeto, né, que o vereador, ele não pode propor para quem envolve no orçamento, né? É, sugestão ao prefeito. Mas é encaminhado como sugestão ao prefeito, que é o que cria gratificação por atividade da natureza especial para a motorista do município, que exerçam suas funções do transporte escolar e da outras providências, né? Eu não tive nem resposta. Pelo menos mandassem a resposta, né, se foi o prefeito, não, não sancionou, então está parado, deve estar engavetado, né? Não tive resposta. Já fiz o pedido, solicitei para me darem a resposta, não veio nada. E, vereadora, por que a importância dessa gratificação para esse cargo de motorista escolar? Porque tem uma lei que eles têm o direito. E eu me baseei em cima da lei. E mandamos ao prefeito, junto com o projeto de sugestão, e eu acho que ele deveria cumprir. Eu acho, não. Tenho absolutamente certeza que ele tem que cumprir. Mas estamos aguardando mais uns dias. Vereadora, a senhora também integra a Comissão de Políticas Públicas, né? E a senhora também integra a Comissão de Saúde. A Comissão de Políticas Públicas se debruça, historicamente, sobre as questões da infraestrutura do município. E agora ocorreram recentemente várias reuniões para tratar da questão da situação dos moradores que moram em torno da linha férrea de Santa Maria. Essa questão da desapropriação por parte da empresa Rumo, que é a concessionária da linha férrea. Como é que está essa situação? A comissão, inclusive, visitou alguns pontos em loco. A senhora participou. Como é que está essa situação? Sim, visitamos vários lugares. Junto com o nosso presidente, a nossa comissão. E foi feita até uma audiência aqui, por online, claro, né? E o que tu sabe que está já quase fechando o contrato, que tem que renovar o contrato. E está sendo difícil, porque as pessoas que moram 15 metros longe dos trilhos não vai ter problema, mas que moram próximo vão ter que sair. Aí eu te pergunto, né? É bem complicado, o prefeito já se colocou à disposição. Nós temos acompanhado para dar o terreno, mas a Rumo tem que construir. Como é que essas pessoas são bem pobres, sabe? Como é que eles vão construir outra casinha lá? Eu acho que estamos aguardando. Podes ver que todos, quase a semana, temos na reunião de políticas públicas. Sempre tem moradores que vêm e a gente fala em online com os responsáveis. Mas estamos acompanhando, sim. Mas eu acho que está meio próximo, até porque tem que ser, né? Porque o contrato, a renovação, está aí, já próxima. Claro. Vereadora, a gente tratou com a senhora sobre a questão da infraestrutura do meio rural. Eu quero ainda falar para você. Fique à vontade. Eu quero dizer que eu até estou muito feliz, fui contemplada, pedi uma emenda, porque eu sempre me empenhei. Sempre me empenhei. No outro mandato, que eu perdi a eleição por dois, três votos, eu estava trabalhando de assessor especial do prefeito, Jorge Pessoa Bom. Aí pediu que eu podia escolher aonde eu quisesse ficar. Eu escolhi, claro, óbvio, com o Sérgio Sequin, que é do partido, mas nunca deixei de trabalhar para o município. Aí eu, na época, eu lembro que eu consegui uma retroescavadeira para os distritos. Aí o Mena Barreto, o secretário, porque tem que passar pela infraestrutura do município, ele veio conversar comigo, ver se dá para trocar para um caminhão que era mais necessário para eles. Na época, aí foi trocado, então, compraram o tal caminhão caçamba, que na época até levaram lá no Arroio Grande o maquinário, dizer, ó, Anitta, a secretária Anitta conseguiu. Mas até hoje a gente não viu nem cheiro. Fica claro, fica para o município, entendeu? Mas eu gostaria. Agora, nesse início do ano, não, eu já tentei o ano passado ainda, pedindo uma emenda para o Pedro Vesfale, deputado federal, Pedro Vesfale, que hoje nós até estamos numa corrente de orações para ele, que ele estava internado com o Covid, e estamos, né, rezando, pedindo a Deus, mas logo ele vai se recuperar, né? Conseguiu uma emenda com ele de uma retroescavadeira, que a última vez que ele esteve em Santa Maria já me trouxe um documento, claro que vai sair daqui a mais uns dias, né? Mas consegui, quero te dizer, que continuo trabalhando e vou continuar trabalhando, trazendo emendas para os nossos distritos. E tem uma perspectiva de quando essa emenda será adquirida? Ah, logo, logo, logo que é liberado, é dessas emendas que já estão saindo. Próximo já está em Santa Maria o dinheiro. Vereadora, como eu estava lhe dizendo, né, a gente tratou, pergunta a senhora sobre a questão da infraestrutura e do interior, que a senhora se dedica bastante à questão do interior, né? Mas como a senhora tem visto também, até pela Comissão de Políticas Públicas, enfim, a senhora também transita na cidade de Santa Maria, né? Sim. Como a senhora tem visto a questão da infraestrutura, paradas de ônibus, as ruas da cidade, como é que a senhora avalia essa questão? Olha, eu acho, assim, eu, vereadora Anitta, que tenho passado várias vezes, tu vai me dizer assim, ó, ah, mas tu faz visita de casa em casa. Não, tem ruas que tu não faz visita, mas tu está vendo a situação da rua, né? Mas o que se nota mais, mais, claro, muito buraco, isso não precisa falar. Mas isso é normal, de anos e anos não tem como também, né, resolver todo o problema. Isso, com política e como sempre vereadora, a gente tem esse conhecimento, que é muito difícil de atender todo mundo, né? Mas a falta de parada de ônibus, o abrigo nas paradas. Bah, olha, eu mesmo estou pedindo, tem uns abrigos que já estão caindo, pedindo para remover eles para outro lugar e colocar uns mais modernos ali, né? Camubi, eu já fiz o pedido, já fui conversar com o secretário de mobilidade para colocar um abrigo, pelo menos desses mais moderninhos que estão instalando, né, no centro, antes de chegar na entrada do trevo ali da 509 que vai para a universidade. Tinha ali na frente da... tinha uma farmácia ali, tinha, agora está só o ferro lá, sem abrigo. E eu passo quatro vezes por dia aí e noto, sempre tem 10, 12 pessoas ali na chuva. Então, eu já pedi para o secretário, ele disse que ia ver isso, se podia ver. E outros abrigos caindo que podem, aqui no bairro de Camubi, podem colocar mais nos distritos, mas que serem aproveitados, não podemos perder, né? Mas é a necessidade. E nós também, né, tu sabe que eu estou com um projeto, não sei se você vai lembrar até de me pedir, um projeto do Zuber, né? Claro. Que está comigo e que estou aguardando documentos que solicitei ao presidente da Comissão Especial de Transporte Público, né? Aqui numa audiência pública. O vereador Ricardo Blat. E isso, eu pedi para ele, nessa audiência, que me mandasse a documentação, né? Para a gente poder dar o parecer logo, né? Mas até hoje eu não recebi. Mas agora, no final desse recesso, eu... Eu tenho recebido muitos, né, motoristas da Uber para trocar ideias. Eles vêm conversar comigo para poder dar o parecer. O seu projeto é de regulamentação dos aplicativos, né? Isso. Está comigo, né? Para mim, relatar, vou relatar o projeto e vou apresentar mesmo não recebendo a documentação que solicitei. Vou dar o meu parecer e é bem importante, mas com certeza eu vou fazer o possível para que seja bem relatado. E a senhora acredita que é importante a regulamentação do serviço? Sim. Sim, tem que ser regulamentado, né? Porque agora tem muita coisinha que tem que ser mudada também. Porque se eles vão também aceitar a maneira que está o projeto do executivo, tem coisas que não vai dar para eles trabalharem. No fim, vai ser muito caro. Então, eu acho que nós vamos dar um bom parecer e tem muitas emendas também dos vereadores que tudo vai ajudar no meu parecer. Vereadora, a senhora também integra a Comissão de Saúde do município que recentemente, entre várias pautas, debateu a questão do Hemocentro, a permanência do Hemocentro aqui em Santa Maria, né? A comissão se debruçou bastante sobre esse tema, a Assembleia Legislativa também. Acho que essa pauta será vitoriosa, né, vereadora? Com certeza, já é vitoriosa, né? Claro que os deputados da Assembleia Estadual têm muito mais poder que nós, né? Mas nós fizemos o que nós pudemos por Santa Maria, sabe? Toda a nossa força foi unida ali, porque... Como é que nós vamos fazer isso aí no Hemocentro? Não é possível, né? Os hospitais todos que precisam, todos nós precisamos da Hemocentro. Não, mas está resolvido. Na santa paz de Deus. Vereadora, para esse segundo semestre, né, do primeiro ano de legislatura, que pautas a senhora tem em mente, né, de trabalhar? A senhora, como já mencionamos aqui, é muito voltada para as pautas do interior, dos distritos. A senhora tem projetos em mente? Que temáticas a senhora pretende trabalhar até o final de 2021? Assim, ó, com essa pandemia, nós estamos mais dedicados, eu e a minha assessoria, fazendo visitas em bairros, em distritos, para ver a situação. Não tenho projeto, não me aprofundei em projetos, porque hoje, com a pandemia, não está tão importante o projeto. Claro que tem projetos que é da saúde, que é importante, né? Mas eu tenho alguma coisa, mas não quero agora estar relatando, eu vou me aprofundar nele para ver, para mim, apresentar um bom projeto. Porque não adianta tu, assim, ó, podes ver que eu não estou aprofundada em projetos, nem em emoções. Acho que é mais importante a gente fazer alguma coisa com muita certeza e que se torne um projeto bom e que depois seja cumprido. Porque tem tanto projeto nessa prefeitura, maravilhosos, que eu mesmo, nas outras ocasiões, apresentei, não vejo colocar em prática. Importante, então, a fiscalização, né? Claro, não adianta tu fazer projeto e depois não ter fiscalizações para funcionar. E aí vejo hoje, apresento lá um projeto, e os dias até apresentaram um projeto, não vou relatar agora o que é. Não, mas esse projeto eu já apresentei, já tem, já é sancionado pelo prefeito há muitos anos, mas não está em prática, não funciona. E tentam apresentar outro parecido. Acho que tem coisas bem melhores para nós apresentar e trabalhar para o povo. A pandemia está atrapalhando muito também, né? Muitíssimo o trabalho do vereador nessa pandemia. Vereadora, está em discussão nessa casa a questão do plano plurianual, que é o plano que vai planejar o orçamento e a execução desse orçamento para os próximos quatro anos, especificamente em 2022 até 2025. Qual a experiência que a senhora tem? É importante os parlamentares darem total atenção a esse debate do orçamento. Com certeza. Já se debruçamos em cima, apresentamos, tirando daqui, tirando dali, tirando dali, 11 emendas. A maioria é educação, em primeiro lugar, e infraestrutura. 11 emendas. Não me lembro agora, nesse momento, se é 2 ou 3 milhões. Nós trabalhamos, sim, em cima. Claro. Claro que a gente não sabe depois, né? Até lá no final, mas foram muito bem feitas, né? E tenho certeza, quase certeza que vão passar todas. Porque a importância é delas. Claro. Vereadora, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a senhora por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouco mais aí das ações do seu mandato. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos essa oportunidade que a gente poder falar, num retrato falado, até para o público e quem assiste a TV Câmara, né? Saber um pouquinho do trabalho da gente. Mas a gente agradece, de coração, bom dia a todos nós. Vereadora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso no seu mandato, né? E sucesso ao mandato de todos os parlamentares. Quem ganha é a Câmara e Santa Maria. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Transcrição e Legendas Pedro Negri